Doutor Juliano, é muito comum nessa época do ano aumentar, por exemplo, a demanda nos consultórios? Pessoas reclamando, tendo queixas de problemas renais? Sem dúvida. Nessa época do ano a gente observa o número de pacientes com quadros sugestivos de cálculos urinários, é bem maior. No serviço de urgência e emergência é a segunda causa, né? Só pede para as emergências cardiovasculares. E isso nos faz ressaltar a importância de uma boa hidratação nessa época do ano, tendo em vista que esse estado de desidratação que o nosso organismo vive, pelas altas temperaturas, pela baixa umidade, faz com que a urina fique mais concentrada e com isso aumenta a chance de se formarem os cálculos. Mas há uma relação direta, por exemplo, pela ingesta da água no aumento desse número de pacientes, quer dizer, os problemas renais, eles realmente estão, alguns deles é claro, relacionados diretamente ao consumo da água? Estão sim. O rim trabalha, é um órgão que trabalha com volume, né? Se não há um volume satisfatório para manter uma função renal adequada, o rim vai começar a sofrer. Um dos problemas é a formação dos cálculos. Então é fundamental, não só uma boa hidratação, reduzir também o consumo de carne vermelha e reduzir o consumo de sal. Desde o preparo e o tempero dos alimentos. São medidas muito importantes. Do ponto de vista funcional, como é que acontece isso? Por que os rins se sobrecarregam quando não há uma ingesta adequada de líquidos? E como é que isso pode acontecer? Em quanto tempo esses cálculos, por exemplo, podem aparecer? De forma simplificada, a função do rim do nosso organismo é filtrar o sangue e eliminar do nosso organismo substâncias que não são desejadas. E isso precisa ser eliminado com água. Se não há uma quantidade adequada de água, esse material vai continuar a ser eliminado, mas não vai haver uma quantidade de água adequada. É como se você colocasse uma solução de água e açúcar. À medida que você vai colocando muito açúcar, o açúcar começa a se precipitar. Então, de forma simplificada, é isso que acontece com a urina. E qual é o sinal de alerta? Qual é a luz amarela para isso? Eu costumo dizer até aos meus pacientes que o termômetro é a cor da urina. Se a urina está clara, é porque você está bem hidratado. Se a urina está escura, com odor forte, é porque está faltando líquido. Você precisa tomar mais água. E uma dica também é tomar bastante suco de fruta cítrica. O suco de limão, de laranja, eles têm uma substância que é o citrato, que é um estabilizante natural da urina e evita a formação e precipitação dos cálculos urinários. Agora não dá para ficar se hidratando com cerveja, né? Não. A cerveja, na verdade, ela... A Geraldo Alado, por enquanto, pergunta se a água de coco faz surgir pedras nos rins. Tem alguma relação? Não. A água de coco, ela... Pela concentração de sais? Ela tem mais sais do que a água comum. Mas não há o consumo exagerado, não está relacionado à formação de cálculos. Bom, a Rochelane diz que em um mês ela teve duas crises renais, mas nunca procurou um médico. Só toma um remédio, que eu vou dizer o nome aqui, que depois eu posso teleconsultar, doutor. Mas certa não está, né? É, Rochelane. Tem que procurar o médico. Não, os cálculos, eles... Todo episódio sugestivo, né, de cólica, de rim, precisa ser avaliado, porque alguns cálculos têm um papel obstrutivo e precisam do tratamento específico. Bom, além da cor da urina, se eu tenho algum cálculo renal, quais são os primeiros sintomas? Isso vai depender do tamanho e da localização do cálculo. Normalmente, as crises agudas são desencadeadas por cálculos que ficam impactados no canal ureté, que é o canal que liga o rim até a bexiga. Então, esse quadro se caracteriza por dor nas costas. Essa dor é irradiada para a parte anterior do abdômen, normalmente acompanhada de episódios de náuseas e vômitos. E são dores intensas, dores que o paciente procura uma posição e não encontra uma posição que alivia o quadro álgico. E, normalmente, esse paciente vai para um serviço de urgência. Bom, só para a gente encerrar, doutor Juliano, o normal é beber pelo menos 2 litros de água por dia. E, nesse período, o senhor considera que o aumento da ingesta deve ser para quanto? O ideal é uma ingesta suficiente para manter um volume urinário em torno de 1 a 2 litros. Então, nessa época do ano, a gente precisa tomar mais de 2 litros de água ou de líquidos. Muito bem, Thay, essa é a nossa contribuição para que você fique em alerta, para que você não tenha problemas renais, que não seja mais um paciente que possa ter problemas no futuro, inclusive, com as complicações que uma crise renal pode trazer, que a gente sabe que não é um problema fácil. Obrigada, doutor Juliano, pelas informações. Um bom dia para o senhor.